O vento que estás vivo, o reino de Deus, que te traz o recado do mundo, dá-nos a paz. E te traz o recado do mundo, dá-nos a paz. Senhor, dai-nos a paz, é-nos a vossa paz, Senhor, dai-nos a paz, é-nos a vossa paz, Senhor. Verês e os dominados, passeio Senhor, eis o poder de Deus e tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o seu filho, e me perguntei pela água, mas se lhe for a paz, é-nos a paz. O corpo e o exército falam para mim. Amém. Amém. Amém.